Graças a Deus, Jesus Cristo, nosso Filho, não lhe adeus, não lhe adeus. Graças a Deus, Jesus Cristo, nosso Filho, não lhe adeus, não lhe adeus, não lhe adeus. Graças a Deus, Jesus Cristo, nosso Filho, não lhe adeus. Graças a Deus, Jesus Cristo, nosso Filho, não lhe adeus. Graças a Deus, Jesus Cristo, nosso Filho, não lhe adeus. Graças a Deus, Jesus Cristo, nosso Filho, não lhe adeus. É verdadeiramente baixo de ver a nossa salvaçada Dá-nos graças de mim em toda a parte Vós criáis experimentos no mundo Estão passando por sustentos e expressões do ano Por baixo do homem é a vossa imagem de semelhança A vossa glória Ganda do nome é a salvaçada Música 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 Música